Aquele recadinho que geralmente toda mãe passa para seu filho logo quando casa-se, né? Até porque toda mãe tem um pouquinho de ciúme do seu filho, né? É natural, é da natureza da vida isso daí. Você já ouviu com certeza algumas coisas parecidas. Quando você encontra uma moça para você casar, você fica por ali, namora, fica noivo, casa-se, né? E geralmente a sua mãe, essa daqui é a minha junto com o meu pai, tá? Aí a mãe, você quando casa-se, normalmente você vai praticamente todo dia visitar a sua mãe. A maioria dos filhos são assim, vão praticamente todos os dias, vai lá na casa de sua mãe, às vezes com a mulher ou sem a mulher, mas vai visitar a sua mãe. Quando o tempo vai passando, naturalmente, ele com suas ocupações, no cansaço, em lua de mel com a sua esposa, e aí ele passa aí às vezes uma vez na semana, três vezes no mês, né? E às vezes ele apenas liga para casa e quando liga a mãe diz, é assim mesmo. Lembrou que ainda tem mãe? Ah, você, olha meu filho, sem filho não é para uma mãe, mas uma mãe é para sem filho. Ah, lembrou que tem um caquinho de mãe, não é? Tá bom, bichinho, perdi meu menino, mas é assim mesmo, Deus está vendo. Esses recadinhos de mãe, é uma coisa maravilhosa e a gente guarda para toda a vida. Eu queria com isso apenas te dar um conselho. Você que é mais jovem do que eu, que tem seus pais, meu pai já está com Deus, está aqui a foto deles passando aqui por trás, para você entender onde eu quero chegar, o meu ponto de vista. É que valorize seus pais enquanto você tem. Isso vale para meus filhos, isso vale para você, para teus filhos e netos, se você já tiver, não é? Que a mãe da gente e o nosso pai são muito importantes na nossa vida, só que muitas vezes a gente só vai ver o quanto eles são importantes quando a gente perde. Eu já perdi totalmente o meu pai, está morando com Deus, e a minha mãe em partes, está com problema de Alzheimer hoje, e quantas vezes minha mãe me faz tanta falta. Às vezes eu me emociono da vontade de chorar, de falar do assunto. Quantas vezes eu na minha idade já, 58 anos de idade, e gostaria muito de ouvir os conselhos da minha mãe, os cuidados que a minha mãe sempre teve comigo, como era maravilhoso, como isso me faz falta de eu ver o meu paizinho chegar em casa com aquela preocupação, quando a coisa estava mais ruim. Ainda hoje, meu filho pequeno estava me perguntando, pai, como é que o senhor era cômodo, o senhor era adolescente, criança? Eu digo, meu filho, eu era feliz, a gente passava inúmeras necessidades, mas a gente tinha felicidade na nossa casa. Nunca eu vi meu pai com a minha mãe com discussão e nem com brigas. Então, fica o recado para você, fica uma dica. Aproveita teu pai, cuida da tua mãe.